Deus, após ver a humanidade entrar em pecado, Ele cria um plano para poder nos salvar. Imagina só, imagina que você está num rio, você está com o seu melhor amigo, e aí o seu melhor amigo não sabe nadar, e de repente ele escorrega e cai nesse rio. E aí ele fica socorro, socorro, pedindo ajuda, socorro, socorro, socorro. E aí você pega uma corda, você olha assim, meu Deus, como é que eu vou tirar meu amigo que caiu num rio? E aí você pega uma corda e você joga a corda, e você segura a corda para que ele pegue a corda e saia do rio e não morra afogado, certo? Deus fez do mesmo jeito com a gente. Deus lançou a corda para nos resgatar do mar de pecado. Deus é desse mesmo jeito. Deus, Ele é aquele amigo que lançou a corda para resgatar o outro que estava morrendo nos rios do pecado. A gente vivemos hoje num mundo de pecado, num rio, num mar de pecados. E Cristo vendo seus filhos sofrendo pelas consequências de seus pecados, ou seja, dos pecados das pessoas, Ele veio aqui à terra, Ele foi a corda lançada por Deus para resgatar o pecador. Veja só, Deus lançou a corda para salvar os pecadores. Quem é a corda, Leio? A sua corda é Cristo. Em João 3,16, aquele famoso versículo, a gente encontramos a seguinte passagem. Olha só o que diz João 3,16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, João 3,16. Diz assim, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo entrega a Jesus, Deus lança a Jesus como se fosse uma corda de resgate, para que a pessoa pegasse nessa corda e fosse salva do rio do pecado. Deixa eu te falar algo. Você tem se apegado a essa corda que é Cristo. Deus lançou a corda, Deus fez a parte dele. Agora, veja só, se esse amigo que lançou a corda para resgatar o que estava sendo afogado, se esse amigo que estava sendo afogado não pegar a corda, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer afogado. Agora, se ele pegar a corda, ele vai sair daquele rio vivo. Veja só, a mesma coisa é Deus. Se a gente se apegar na corda, que é Cristo, a gente seremos salvos. Nós seremos resgatados. Porém, Deus lançou a corda. Deus fez a parte dele. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Nós achamos que o que nos cabe é pegar a corda. O que nos cabe é estar com Cristo, é estar ligado com Cristo. Porque se a gente fizer a nossa parte, infalivelmente, Deus fará dele. Então, veja só, Deus já lançou a corda. Agora eu pergunto a você, se você quer ser salvo do pecado, se você quer ir para o céu, ser salvo, alcançar a salvação, Então, eu pergunto, você está pegando essa corda? Aleixo, o que significa pegar a corda? Pegar a corda significa passar pelo batismo. Pegar a corda significa entregar sua vida a Cristo, não pela metade, mas totalmente. Pegar a corda significa estar em oração. Pegar a corda significa estar em estudo com a palavra de Deus. Pegar a corda significa eu estar na igreja, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Na sua casa, que é a igreja. É isso que significa pegar a corda. Aí eu pergunto a você, você está pegando a corda que pode te resgatar desse rio de pecado? Se você não pegar essa corda, eu tenho uma triste notícia para lhe dizer. Agora, se você pegar essa corda, se apegar essa corda e não soltar, eu tenho uma boa notícia para você. Então, vamos lá. Se Deus lançou a corda, basta a mim pegar a corda. Se eu não pegar, eu vou morrer afogado. Se eu não pegar a corda, eu não irei para o céu. Se eu não pegar a corda, eu não serei salvo. Se eu não pegar a corda, eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu não pegar. Agora, se eu pegar a corda que Deus lançou para me salvar, se eu pegar a corda, eu entrarei no reino dos céus. Se eu pegar a corda, meus pecados serão perdoados. Se eu pegar a corda, eu serei conduzido aos céus. Então, eu serei salvo. Se eu pegar a corda, eu vou ser salvo. Se eu não pegar, eu não vou ser salvo. Então, vê só. Deus já fez de tudo para salvar a gente. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é que o seguinte, olha só. Deus não vai levar ninguém a pulso para o céu. Deixa eu dar essa notícia para você. Deus não vai levar ninguém a pulso para o céu. Ninguém vai arrastar para o céu. Ninguém vai nas costas dos outros para o céu. Não. Dedinho, ei. Vai não, querido. Assim também, ninguém vai para a perdição a pulso. Ninguém. O diabo não vai levar ninguém para o inferno a pulso. Para a perdição a pulso. Sem que a pessoa queira. Então, da mesma forma que Deus não pode obrigar as pessoas a serem salvas, o diabo não pode obrigar ninguém a se perder. Porém, são as nossas escolhas que nos levam para lugares diferentes. Veja só. Cristo quer te salvar. O diabo quer te condenar. Eu pergunto a você. Para qual dos dois você vai entregar a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não está com Deus, automaticamente está com o diabo. Vou repetir. Quem não está com Deus, automaticamente está com o diabo. Simples. Simples. Então, eu pergunto a você. Você está apegando nessa corda? Você está se apegando a Cristo? Se a sua resposta for não, irmão, eu não estou. Eu pergunto a você. O que você está esperando para pegar nessa corda? O que você está esperando para se apegar a Cristo? O único que pode te salvar. O único que pode te levar para o céu. É o único. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É unicamente Cristo e seu sacrifício. É o que pode nos redimir e nos levar aos céus. E eu e você, a gente, precisamos estar com Cristo. Porque ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. É simples assim. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou contra Cristo. Direto à esquerda, irmão. Não está em meio. Não está em cima do muro. Quem não a junta, espalha desse Cristo. Então, veja só. Deus lançou a corda. E você? Você pegou nessa corda para ser salvo? Outra pergunta. Você não quer, a partir de hoje, se apegar a essa corda que é Cristo para ser salvo do pecado? Você quer se apegar com Cristo? Você quer se apegar com Cristo para ser salvo? Se você põe aqui nos comentários, Alê Ilson, eu quero me apegar com Cristo. Você quer se apegar com Cristo e nunca largá-lo? Põe aqui no comentário, Alê Ilson, eu quero me apegar com Cristo. Eu quero ser salvo por Cristo. É isso que você quer? Então, põe aqui nos comentários. Meus queridos, essa aqui foi a nossa meditação de hoje. A mensagem dessa meditação, o ponto principal, é você entregar a sua vida a Cristo antes que seja tarde demais. É você pegar nessa corda antes que seja tarde demais. Você precisa de Cristo e eu também. Então, a gente precisamos entregar a nossa vida a Ele antes que seja tarde demais. E se você não se apegou a essa corda, eu pergunto a você o que você está esperando. Volte para Jesus antes que Ele volte. Essa foi a nossa meditação de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like para que o YouTube possa jogar esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve em nosso canal Lindo Maravilhoso do meu Brasil. E compartilhe esse vídeo para a gente poder chegar mais longe. E eu peço que se você quiser apoiar o nosso canal financeiramente, se você quiser dar uma funcinha para o nosso trabalho aqui no YouTube, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, porque você pode estar adquirindo alguns dos nossos livros digitais. Eu tenho certeza que nosso conteúdo prêmio, podemos dizer assim, vai ajudar bastante vocês. Então, se vocês quiserem conhecer os nossos livros digitais, eu vou deixar o link aqui no primeiro link. Vou deixar o link de acesso, o link dos nossos materiais na descrição. É o primeiro link. Olha lá. Criga lá que vocês vão conhecer, vocês puderem adquirir. A gente vai ficar lá. Vamos ficar satisfeitos. Essa é a palavra. Então, gente, vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Eu te aguardo.